Salve, salve galera, antenada, estamos começando mais um Antenados na Geral aqui pela Boas Novas, sempre com informações, um bate-papo muito legal, um debate, uma reflexão que traga informação bacana pra sua vida. Começando por aqui mais um Antenados na Geral. E o nosso Antenados de hoje é o Antenados Notícias, sempre falando sobre notícias do nosso meio, notícias que são relevantes na sociedade, acerca de atualidades, falando sempre com um olhar cristão, um olhar daquilo que nós cremos, com grandes nomes, grandes formadores de opinião do segmento. Pra debater e conversar, ele é pastor da Igreja Nova Vida e psicanalista, Níger Silva, ou Níger Silva, né? Níger, muito bom tê-lo aqui. Prazer é meu, que a gente possa contribuir aí, vamos ver que polêmica vem aí pra frente, né? Ele é pastor-presidente da Assembleia de Deus Ministério Águas Purificadoras em Paciência, já estive lá, uma bênção. Silas Cavalcante, muito bom tê-lo aqui, Silas. Obrigado, Língo, prazer também estar junto com nossos amigos pastores e espero poder contribuir com as notícias aí, o que tá acontecendo no Brasil e no mundo, poder, como você falou, trazer uma ótica cristã sobre esses fatos. Ele é pastor da Comunidade Cristã, Novo Dia aqui em Jacarepaguá, grande amigo, pastor César Carvalho, muito bom tê-lo aqui, pastor César. Legal, Língo, no que diz respeito, quando você apresentou nos falando de grandes pastores, eu entendo que seja alguma coisa de gordura, de tamanho, de dimensão, quase que geográfica, mas vamos em frente, espero que seja bom. Amém. O nosso programa hoje, ele é o antenado dos notícias, então a gente sempre traz algumas notícias que são relevantes no segmento, pra que os nossos pastores comentem e possamos falar a respeito. A primeira notícia de hoje que nós trazemos é a seguinte, um polêmico pastor neopentecostal atropela fiéis durante o culto para demonstrar poder. O pastor Penuel Minguni, conhecido por fazer fiéis engolir em cobras vivas e grama, voltou a inovar em suas reuniões na denominação que dirige e, desta vez, passou com um carro sobre dois de seus seguidores. A incomum demonstração de poder aconteceu em um evento realizado pela End Times Disciples Ministros, Ministério de Discípulos do Fim dos Tempos, em tradução livre, no estádio de Cameron River, no último dia 3 de junho. A publicação no Facebook, que se tornou viral, dizia, o homem de Deus, profeta Penuel, demonstrou o poder de Deus dirigindo sobre congregantes. Ele comandou ambos os membros ao sono e, em seguida, moveu o carro por cima deles. Ainda segundo o relato, na página da Igreja Neopentecostal, os fiéis atropelados disseram que estavam sem ferimentos. O homem de Deus, em seguida, ordenou-lhes para acordar, enquanto o carro estava em cima deles, em cima de seus corpos. Ele, então, perguntou se eles sentiram alguma dor e sua resposta foi, nós não sentimos nada, acrescentou o texto. O líder religioso deu o ré no carro e acordou os fiéis, que teriam levantado e começado a dançar e cantar, junto com os membros da denominação. Chega a ser assim, não é que é engraçado, mas é... É, chega a ser surreal. Eu gostaria de ouvi-los no sentido de que existem no nosso meio algumas demonstrações, assim, eu diria exageradas, algumas coisas que extrapolam, assim, a compreensão de... Tem uma foto, inclusive, tem uma foto do acontecimento. Eu acho que foge a nossa... Eu queria ouvi-los. De que tipo de demonstração isso reflete? Ele parte de uma... É engraçado que, quando a questão de comer cobra, ele é todo estravagante em todos esses sentidos, né? A questão de comer cobra, de comer serpente, ele diz que quando a pessoa come a cobra, ela vai imediatamente, ela vai se transformar em gosto de chocolate, ela se transforma em chocolate. E aí, e vários membros que comeram cobra disseram que não foi o melhor chocolate da minha vida. É preciso entender o contexto cultural no qual ele está inserido, que é lá na questão da África do Sul, que tem mesmo toda uma... Voltado mesmo para uma questão meio de magia e dessas coisas de engolir cobras, etc, etc. Ele se aproveita disso, né? Exacerba a questão da confissão positiva, de que nós podemos tudo, nós podemos tudo. É a fé pela fé, não é a fé em Deus. É a fé tendo poder nela mesma. Uma coisa é eu crer em Deus. Então, se eu creio em Deus, se Deus fizer, ele é Deus. Se Deus não fizer, para citar até uma melodia, ele também é Deus. Ou seja, a fé é em Deus. Essa aqui não, é a fé pela fé. A fé teria poder por ela própria. Então, ele pode qualquer coisa. Passar com o carro por cima. Há um outro momento em que ele fica nu e os membros ficam nus e ele senta em cima para poder curá-los. O porquê de ficar nu, aí ele não explica. E nessa questão de comer a cobra, por exemplo, ele faz uma citação bíblica, inclusive. Romanos 14, quando o apóstolo Paulo vem falando sobre um respeitar o outro, né? Respeitar um guarda todos os dias, o outro vai crer que o sábado é diferente. E ele vem falando uma questão de respeito, né? Por causa do que estava vindo a questão do judaísmo ali, que não dá para desenvolver aqui agora. E há no versículo 2, quando diz assim, um crê que pode comer de tudo, o outro, o débil, come legumes. Mas ele estava se falando a questão do judaísmo, das comidas chamadas impuras. Ele pega isso para dizer o seguinte, então o crente pode comer de tudo, inclusive uma serpente. E ela vai automaticamente se transformar num chocolate. Então, veja assim, é uma exacerbação louca. Parece incrível que não só ele faça, mas parece incrível que alguém se submeta a isso. Eu acho que assim, toda vez que eu vejo essas extravagâncias, eu fico pensando assim, é loucura que alguém faça. Eu imagino que ele tem a consciência da loucura que ele está fazendo e ele manipula. Tanto que ele está sendo processado na África do Sul por manipulação da fé. Mas eu fico pensando assim, até que ponto pode chegar uma cegueira de fé, uma ideologia de chegar a tal ponto de ficar cego, de você cair para coisas completamente heterodoxas, fora da dordoxia cristã, cristã, de maneira assim, radical do radical do radical. Você veja que não há limites para a nossa cegueira. Eu vejo aí, inclusive em alguns programas de auditório, vai esses caras que fazem hipnose e pega lá uma cebola e fala para a pessoa, é uma maçã. E a jovem vai lá e come. Tem uma coisa interessante, desculpe te interromper, Silas, que no relato ali, eles passam por um momento meio que dessa hipnose, dessa transe, para poder acontecer o atropelamento. Tem uma coisa, a manipulação tem todo um processo, né? Eu particularmente não acredito nem naquela hipnose do auditório, para mim tudo aquilo é combinado, a televisão tem muito disso, e nem acredito também nisso aí. Acredito sim, que ali tudo é um preparo. Tanto que na foto você vê que o carro, ele está passando por cima do corpo, da parte do corpo, aqui na região lombar, onde é possível sim passar com um carro devagar. Eu já trabalhava na feira e uma vez a feira começou e o morador precisou sair com o carro e eu me distraí, ele passou com a roda em cima do meu pé e não aconteceu nada, porque da forma que passa o pneu e ali, o pneu passando por cima do corpo, é possível passar sim e não deixar nenhuma sequela e não machucar e não deixar nenhum tipo de ferida, como diz ali o relato. Então, para mim, tudo isso aí é, na verdade, uma pirotecnia, um show, como disse muito bem o pastor Níger, que ele traz para alavancar o ministério dele, mas usando, na verdade, um artimanho, um artifício. Ele é um charlatão, isso não tem nada de espiritualidade, isso não tem nada de... nem de fé, para mim isso não é nem fé. Isso aí, na verdade, é tudo combinado, as pessoas que estão ali estão preparadas para isso e ele cria toda aquela história do mágico, olha, tem alguém aí no auditório e chama aquela pessoa, mas, na verdade, aquela pessoa já faz parte do show, já está ali inserido naquele contexto. Então, para mim, isso aí, já que ele está fazendo show, para mim é um circo, é uma grande palhaçada, isso que ele está fazendo não acrescenta e não edifica nada o reino de Deus. Deixa eu ver a foto de novo, a produção, bota no ar a foto do som. Olha lá, está vendo? A roda está passando lá, ele botou primeiro também, botou uma proteção, e aí a roda passa e é possível isso acontecer. Cientificamente, não há por que machucar o carro passando devagar, o pneu ele é macio, eu queria ver ele botar a pessoa parada, ele vinha a 100 por hora e atropelou. Aí sim, ali ele não atropelou, ele passou por cima e não é... Claro, é um atropelamento, mas eu queria ver ele deixar o fiel parado, ele vinha a 100 por hora e arrebentar com o cara e o cara cair em pé bonitinho. Aí sim, aí eu realmente até iria para a igreja dele. Quando você começou a ler a notícia, me ocorreu duas coisas. A revolta de um pastor que estava sendo contrariado na igreja, e pegou o carro e atropelou os crentes, o que de todo seria uma má ideia em alguns casos. E depois, quando eu vi o que se tratava, me ocorreu aquela proposta de Satanás a Jesus na tentação. Manda essas pedras se transformarem em pão, porque se você é filho de Deus, Deus está interessado na sua satisfação imediata, naquilo que você precisa, naquilo que Deus pode fazer para a sua vida. E aí, me juntando ao Níger na questão da fé, é assombroso hoje, quando a gente manipula a fé das pessoas, até em que grau isso pode ocorrer. Num desses programas aqui, anteriores, nós tratamos sobre coisas sobrenaturais e místicas. E assim, eu posso até considerar o que o Silas está falando sobre essa coisa de, pode ser tudo uma fantasia, uma armação, mas existem poderes que atuam no mundo que vão além de simplesmente a questão do milagre de Deus, da questão... E eu sempre me pego pensando no seguinte, é por que essas coisas estão acontecendo? Isso traz libertação ou traz aprisionamento? Agora, César, desculpe te interromper, tem um texto do apóstolo Paulo em que tinha um cara, na época, um tipo um mágico, um feiticeiro muito poderoso, e que havia uma disputa até de equivalência de poder em relação a prevalecer o poder de Deus da igreja primitiva naquele desafio, né? Essa coisa de prodígios e milagres, às vezes tem um quê de sobrenatural que nos assusta, né? É, se você vai para o contexto da África, principalmente mais para o interior da África, onde a magia tem uma amplitude muito grande, é claro que quando você vai lá... E por isso acontecem tantos milagres, tantos fenômenos, porque há uma questão... Eu só não creio que Deus se submeteria a eventos tipo show, business, para atrair a atenção para o personagem, para aquele indivíduo. Sempre que Deus vai fazer alguma coisa, eu creio que Deus vai fazer na intenção de libertar o povo de determinado cativeiro. E quando eu vejo essas cenas, essas coisas todas, eu não acompanho muito e nunca tinha visto, nunca nem tinha ouvido falar disso. Mas quando eu vejo isso, eu fico pensando que esse suposto pastor, líder denominacional, está atrelando, está aprisionando pessoas a ele mesmo. Ao egocentrismo. Como acontece em alguns do Brasil também, que atrelam, por exemplo, a ação de Deus, aquele lugar com aquela pessoa. Há uma unção específica. Específica para que... Isso, ao invés de trazer libertação, traz aprisionamento. E todas as vezes que há um milagre ou o sobrenatural aprisionando, para mim, ele tem como matriz a malignidade. Eu vou para o break rapidinho, mas no próximo bloco a gente vai aprofundar exatamente isso, falando da condução de alguns líderes, talvez, no movimento da igreja, nesse sentido. A gente volta já já, com mais antenados na geral, sempre com um assunto muito bacana, sempre com informação para a sua vida. E eu espero que você não zapeie, não troque de canal, porque a gente já volta. Sempre muito legal estarmos juntos. E eu espero que você fique ligadinho. Legal, estamos de volta com o nosso Antenados na Geral. E hoje falando sobre notícias, coisas interessantes que a gente vê em todas as mídias, os veículos de comunicação, acerca do nosso segmento. No bloco anterior, a gente falava de um pastor, lá na África do Sul, que tem uma demonstração de poder no sentido de conduzir o carro a atropelar pessoas, membros da igreja, com uma forma de que Deus protege. Tem a foto aí, produção. A foto justamente da ação do pastor. No bloco anterior, pastores, a gente estava falando sobre isso, e eu queria aprofundar essa questão no sentido de que alguns líderes conduzem, César falava a respeito disso, conduzem essa forma de aprisionamento emocional. porque essas atividades emocionais, como foi falado aqui da hipnose, algumas atividades terapêuticas, existe um cuidado de, quando há, às vezes, um excesso, pode haver um aprisionamento, na fala do César, aproveitando a fala do César, um aprisionamento de pessoas, uma coisa muito personificada dessa unção. É uma coisa que traz para o pessoal. E qual a opinião de vocês, se a gente no Brasil, algumas igrejas, se acontece isso também? A gente tem essa questão do caráter e o carisma. Sabe qual é a coisa mais perigosa? Mais perigosa, estou exagerando, uma das coisas mais perigosas que pode acontecer num pastor, num líder, seja qual for, é o carisma sem caráter. Porque o carisma dele pode ser tão forte que ele vai em cima do carisma. E aí o caráter dele vai ficando cada vez mais comprometido, porque ele vai em cima do carisma. E nessa hora, vai ter o charlatanismo, citado pelo Silas, mas vai também ter a influência de Satanás. É, vamos pegar lá no final lá, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos. Eu não te conheço. E foi no nome de Jesus. Por quê? Porque o cara foi em cima do carisma. Há homens muito carismáticos, entendo carismático que não só no sentido da eloquência, mas no sentido também de, sei lá, unção e manifestações de poder, entre aspas, seja lá o que for. E aí aquilo vai se desenvolvendo, vai se desenvolvendo, e ele vai sendo corrompido pelo próprio carisma dele. Porque ele vai fazendo cada vez mais coisas, para quê? Para poder angariar cada vez mais fama, sucesso, etc, etc, etc. E quanto mais se falar, cada vez mais ele vai produzir alguma coisa para se falar dele. E uma outra coisa interessante, que eu queria acrescentar, é que essa coisa do poder, e foi comentado aqui também, às vezes a gente vê demonstrações de Satanás em relação ao poder. que as pessoas, às vezes, qual seria o discernimento de compreensão, se é de Deus ou se isso é algo demoníaco? Mas isso é outra reflexão que a mim é muito significativa. Quer dizer, o cara lá tem carisma, não tem caráter, ele faz loucuras, loucuras, loucuras. A minha questão é, como é que nós, povo, e vou me incluir aqui como povo, como é que nós somos tão suscetíveis a esse tipo de coisa? Como é que nós... Porque foge da ortodoxia bíblica. Não, e outra coisa, tem a questão da ortodoxia, e tem uma coisa também, dessa questão da... Quando o povo não exerce o sacerdócio, isso vem de uma questão também de colocar o púlpito numa condição muito distanciada do relacionamento com Deus das pessoas. E essa necessidade, assim, que nós temos do ver, do tocar, você pegar lá os 10 mandamentos, é engraçado que parece que é uma redundância. Primeiro assim, não terás outros deuses diante de mim, e não farás imagens de escultura. São dois mandamentos. Mas não é a mesma coisa, idolatria? Por que não fazer imagens de escultura? Já está incluído, não terás outros deuses dentro de mim. Não, porque eu tenho... O não farás imagens de escultura é porque eu tenho necessidade do tocar. Entendeu? A minha necessidade do visível, do material, do físico, enquanto a fé, o quê? A fé é a certeza das coisas que não se veem. É muito difícil lidar com o invisível. Eu preciso... Materializar, né? Materializar. A minha necessidade de materialização, de tocar, de ver. E isso me leva, cada vez mais, a uma fé deturpada que sai da questão do Evangelho, que sai da questão da Bíblia e vai em busca do quê? Vai em busca de qualquer coisa que pareça uma demonstração de poder. E a gente vai entrando num caminho sem fim. Tem a figura também daquela serpente de Moisés, né? Que virou uma idolatria, né? Do povo. Depois, Neustam, ela foi destruída por Ezequias, porque na reforma de Ezequias se constatou que aquilo que havia sido livramento para o povo no deserto transforma em idolatria há algumas centenas de anos. Isso é muito natural acontecer. Isso vai, talvez, vai tocar em alguns pontos. Por exemplo, um ministério que começa é até muito bem-intencionado, um coração muito quebrantado, mas que aprende a lidar com o místico, aprende a lidar com as entranhas do sobrenatural nesse aspecto. E constrói até o ponto em que as pessoas se tornem dependentes. E aqui, quando você toca, quando é que a gente consegue discernir, como discernir entre uma manifestação divina de uma manifestação maligna, para mim, esse é o trilho que a gente tem que seguir. Na consequência, a manifestação divina, mesmo que seja para que a pessoa tome decisões erradas, mas ela vai libertar o indivíduo para assumir a sua vida. A manifestação maligna sempre vai aprisionar, sempre vai atrelá-lo de uma maneira a que ele torne-se dependente, tanto da personalidade que produziu o milagre, quanto daquela condição para viver a vida. e a gente vai vendo esses episódios. O que acho que é bom tocar no assunto é que Paulo sofreu esse assédio quando aquela menina, a pobre escrava, que vinha fazendo revelações até verdadeiras sobre Paulo, e ele, depois de dias, ele só foi tomado de uma indignação, uma santa, poderosa, libertadora indignação, e repreendeu o demônio que agia nela. Ela só falava verdades acerca deles, mas ele repreendeu aquilo que estava por trás da manifestação e ele foi, até depois, aprisionado por isso. Isso é muito profundo, nem toda verdade significa que está sendo instrumento de Deus. Não, nesse aspecto, muitas vezes, são os sofismas, que o sofismo é aquela aparente verdade, aquela mentira encapsulada pela verdade. É o lobo mau com a capinha de ovelha, é esse sofismo que muitas vezes engana, ilude. E Paulo, então, entendeu aquilo, aquela maneira, levantou-se indignado, repreendeu o demônio, foi preso por conta disso, sofreu consequências danosas, mas não abriu mão da indignação contra o aprisionamento daquela moça. E hoje em dia, se a gente olhar aquela... Eu tenho pensado muito sobre isso, porque muitas vezes, com todo respeito, eu faço parte, eu me incluo, eu estava até conversando com o Níger e isso antes do... Eu me incluo no processo, muitas vezes, a gente tem a nítida impressão de que aquela moça endemoniada, aquela moça que adivinhava, que fazia coisas, mas era só motivo de lucro para os seus donos, é pouco parecida com a igreja em alguns aspectos dos nossos dias. Um grupo de pessoas aprisionados apenas para dar lucro para certas pessoas. A questão, essa questão do que o Níger estava falando, da necessidade de ter um referencial, ainda é a falta de libertação dessa cultura religiosa que as pessoas trazem, porque viemos de uma cultura de simbolismo, de ter um referencial, de ter uma cruz, de ter uma imagem, e aí as pessoas vêm para o Evangelho, vêm para a graça, mas ainda não se libertaram disso. E a nação brasileira, Silas, ela tem uma característica meio mística, misticismo nessa nação. Essa mistura, esse sincretismo, o sincretismo ainda não acabou. A própria Igreja Evangélica sofre um sincretismo. Hoje ela é uma coxa de retalho, você entra em igrejas hoje que ela está perdendo o referencial. E a questão é que, não sei se foi C.S. Lewis que falou, que se Jesus Cristo não é o único motivo de eu estar ali, que não haja nem culto. As pessoas não estão indo mais à igreja pelo Evangelho ou por Jesus Cristo. Estão indo porque vai ter um cantor famoso. Essa semana, alguns jovens da minha igreja falam, pastor, eu quero ir em uma igreja lá que vai um cantor famoso. Eu falei, vem cá, semana passada teve culto lá. Por que você também não quis ir lá? Porque Jesus Cristo estava lá. Você só quer ir essa semana porque vai ter um cantor famoso e na semana passada. Por que você não se sentiu impulsionado também de ir lá? Então você vai lá por causa do cantor evangélico famoso. Então essa questão de criarmos ídolos, pequenos ídolos para nós, ainda está arraigada naquilo que nós trazemos da tradição religiosa, do catolicismo, do romanismo. E olha que Paulo, Pedro, em determinados momentos, eu acredito que até que foi ali uma uma artimanha do diabo de colocar sobre eles a vontade de ser idolatrado. Quando Paulo estava na Grécia, os caras tentaram adorar Paulo porque Paulo fez sinais. Quando um homem de Deus faz sinais e prodígio, as pessoas, aí é o público que também incentiva e leva essa tentação. Olha, você é o cara. E Paulo disse assim, olha, pelo amor de Deus, não me adorem, que eu sou pecador igual a vocês. Eles rasgam as roupas. Rasgam as roupas e tentam levantar ali um culto a Paulo. Pedro também, ele também na casa de Cornélia, se não me engano, ele tenta adorar e fala, meu amigo, não me adore. O único que permitiu ser adorado foi Jesus Cristo. E nós somos tentados todos os dias a isso. O diabo manda pessoa dentro da igreja e fala, pô, tu é o cara, tu faz sinais. Aí tu entra o egocentrismo, aí sai aquilo que o pastor César Carvalho falou, sai a figura da libertação e entra a figura da manipulação e do aprisionador. Porque é sutil. Porque é sutil. Uma coisa que é sutil, Nízia, que eu queria comentar, às vezes, por exemplo, e isso é bíblico, cara. Paulo fala sobre isso na questão com Pedro. Às vezes, o nosso meio é um simbolismo judaizante, cara. Parece um retorno a um simbolismo de tradições dos judeus, cara. E como que um ritualismo acerca disso, uma idolatria disso. Porque, Val, a gente vai voltar para a necessidade de materialização da fé. e aí a gente tem... O César falou uma coisa que mexe muito comigo também. Quer dizer, eu, de todo o meu coração, eu acredito que muita gente começou bem. Muita gente começou com sinceridade na alma, bem intencionado. Eu não sei, talvez eu seja otimista ou engenheiro, não sei. Mas eu não acredito que a maioria veio para o ministério na safadeza. Outro problema também, Nízia, nessa linha de raciocínio que o César colocou, é, às vezes, também a gente abrir mão do carisma. Fruto da preocupação e do receio, também a gente ir para uma racionalidade. Apenas do caráter e não ver a ação do poder de Deus. Esse discernir do equilíbrio é importante também. Porque eu vejo alguns também que desacreditaram de tudo. É o extremismo, né? Exatamente. Você vai ter que encontrar e perder o sobrenatural. Você vai ter que encontrar o equilíbrio. Agora, em última opção, querido, fica no caráter. Porque no caráter, você vai ficar em paz com Deus e vai para o céu, o Papai do Céu vai falar do teu coração. O grande perigo, homens carismáticos, se você é uma pessoa carismática, eu falo aqui de todo o meu coração, se você é uma pessoa carismática, se você é uma pessoa que tem dons, em todos os sentidos, talentos, dons espirituais e dons seculares, cuidado com o uso do teu dom. Porque, às vezes, você vai tão em cima nele, tão em cima dele, e ele é tão poderoso que ele vai te levar. E, com ele, vem um monte de gente com você, porque você é usado ali naquilo ali. E, nisso, o risco de você simplesmente sair ignorando tudo e ir atropelando tudo é muito alto. Porque o que está em jogo é o que hoje a gente elege como o que dá certo. E nem tudo, é uma frase meio feita, mas nem tudo que dá certo está certo. mas nós somos seduzidos pelo sucesso. Eu estava vindo para cá conversando com um amigo meu e a gente conversando. Tem hora que a vontade que a gente tem é, assim, sinceramente, aquela coisa do Salmo 73 de Azaf. Rapaz, o que adianta manter o coração puro? O que adianta você se manter puro teologicamente, biblicamente? O que adianta se você está vendo a maldade prosperar? Se você está vendo que os caras sem o menor critério vão para as mídias, vão para a igreja simplesmente no afã de levantar recursos daquele povo e vão construir mensagens absurdamente fora do contexto e... Verdadeiras heresias, né? E se dão e se dão bem nisso aí. E a gente fica pensando mas aí, graças a Deus, a gente só bota para fora, né? Sim, desabafa. A agonia mas a gente volta para o eixo porque o grande problema é que enquanto Jesus andava fazendo o bem a gente quer andar se dando bem e essa desgraça tem assolado boa parte do nosso corpo se a gente entender a igreja como corpo mesmo. A gente vai para o intervalinho rapidinho, mas no próximo bloco tem mais antenados notícias. Você está vendo, né? A gente aprofundando, às vezes uma notícia você vê assim tem um aprofundamento uma reflexão acerca de coisas espirituais. A gente volta no próximo bloco com mais antenados na geral falando sobre notícias informações bem atuais sempre com a intenção de agregar informação e relevância bacana para a sua vida. Antenados na geral volta já com mais assuntos bacanas. Volta já. legal, estamos de volta com antenados na geral e eu gosto quando eu estou pilotando aqui um abraço para o André que é o titular aqui de como andaram antenados na geral mas quando eu venho para cá a musicalidade é muito boa cara, aumenta o som aí meu bom. Legal, Eli Soares do trabalho do Preto no Branco. Legal, a gente voltando com antenados na geral antenados notícia e a gente vai com mais uma notícia que a gente foi abalado essa última semana durante essa semana muito grave. A mídia e sua tentativa de igualar o islã e o cristianismo logo após o atentado terrorista deste último domingo dia 12 numa boate gay em Orlando Estados Unidos parte da imprensa americana e brasileira também tentou ligar o ato execrável a fundamentalistas cristãos para logo em seguida lembrar dos discursos anti-imigração do candidato à presidência Donald Trump. O pai de Omar Sediq Maten gravou um vídeo que é o terrorista que foi indicado como o autor onde afirma que seu filho era uma pessoa muito boa e que cabe a Deus punir os homossexuais. Esse foi o título da manchete em jornais pelo mundo todo. Contudo, nenhum deles teve preocupação de tentar explicar que o Deus da civilização judaico-cristã não é o mesmo do Alá descrito no Alcorão. A incoerência e a indignação seletiva pautaram os debates na maioria dos programas de TV e também nas redes sociais. Um estudo recente mostrou que a morte de cristãos é quase totalmente ignorada. Acostumados a tratar o avanço do islamismo como multiculturalismo, ignora-se o fato de o atirador ter claramente motivações religiosas. Afinal, pelo menos dez países de maioria muçulmana e governados pela lei da Sharia executam homossexuais simplesmente por causa de sua preferência sexual. Nos Estados Unidos, advogados da União Americana pelas liberdades civis usaram as redes sociais para responsabilizar o que chamam de direita cristã pelos ataques em Orlando. Chase Strader usou as redes sociais para dizer que os verdadeiros responsáveis são os parlamentares cristãos que defendem leis antes LGBT e que o islam não pode ser culpado. Caramba, forte essa notícia, né? A gente foi abalado por essa notícia, parece que é o maior atentado com uma pessoa armada, tirando lance de avião, essas coisas assim. A tiros. A tiros, né? O maior atentado da história dos Estados Unidos. O cara matou 50 pessoas, né? 50 e pouco. Não, 40 anos. Já passou que morreram e estavam feridos. E tinham 53 feridos, né? Num ataque a uma boate em Orlando, que é uma região bastante, assim, tranquila, né? Uma região de muitos latinos, de pessoas de outras nações, uma região até de férias aqui de latinos, de brasileiros, inclusive, né? Que não tem um histórico desse tipo de ação. E o interessante da notícia é esse atrelamento, às vezes, ao nosso posicionamento em relação ao nosso olhar à movimentação dos homossexuais. O que vocês acham disso? Eu vou começar dizendo o seguinte. Com todo o respeito a toda a vida humana e a catástrofe que foi esse atentado em relação a um ser humano, eu acho que é muito constrangedor para todos pegar essa notícia e transformá-la em mote para qualquer que seja a organização. e o movimento LGBT aproveitou-se muito mais danoso do que essa condição do que se pode perpetrar na sociedade, esse aproveitamento tão baixo de uma dor tão real. É meio que uma vitimização, né? Você aproveita para se vitimar, né? Vitimar e assim, e de uma dor tão real na vida de famílias. Ou seja, não é uma preocupação sobre como estão as famílias daquelas pessoas. Vamos aproveitar esse gancho aqui e vamos então transtornar, vamos mostrar como nós somos perseguidos. Isso, para mim, é tão triste, é tão cruel, é tão dolorido quanto um cara que pega uma arma e sai atirando nos outros enlouquecidamente. Então, assim, respeitando a dor de quem perdeu entes queridos desta forma de violência, embora aqui no Brasil você vê isso todo dia acontecendo através de tantas situações, é muito ruim quando qualquer pessoa, qualquer organização pega esta dor para transformar em motivo para dar razão ou sustentação para a imposição daquilo que eu quero sobre aquilo que o outro quer. É vitimar e delogizar, né? Porque o que está acontecendo? Na verdade, os Estados Unidos têm que fazer uma reflexão profunda sobre a questão das armas. Nos Estados Unidos, qualquer pessoa compra armas com uma facilidade absurda e armas automáticas. Mas tem a questão das armas, desculpe eu te interromper, tem a questão das armas e tem a questão dos imigrantes, né? Que é a plataforma da candidatura do Donald Trump. Do Trump, os imigrantes islâmicos. Islâmicos, é. Que agora reformulou dizendo que teria que ver quem está ligado ao terrorismo. A questão é que, por exemplo, para você comprar uma arma nos Estados Unidos, você basta ir lá e comprar desde que você não tenha antecedentes criminais. Se comprar pela internet, nem isso é verificado. Você preenche um questionário e diz assim, você já fez algum crime? O cara diz, ele diz, não. Você vai fazer algum crime nos Estados Unidos? Ele diz, não. Assim mesmo. E aí chega uma arma automática nas suas mãos. Só que você pega isso, pega a ideologia, e aí você transforma isso em uma coisa que diz respeito, inclusive, à memória das pessoas que sofreram. se a gente puxar o tema, que é um tema extremamente delicado de morte de cristãos, agora em março, no Paquistão, foram assassinados 85, se eu não me engano, 80 e poucos, cristãos, numa praça, e 350 e poucos ficaram feridos. E o grupo do Talibã reivindicou, dizendo que era realmente uma tentativa de matar cristãos. Só que isso, assim, a mídia não dá divulgação. Por favor, de forma alguma, eu estou dizendo que estou tentando fazer comparações, e dizer assim, então, lá é justificável. Não, não é justificável. A questão é que a mídia é seletiva mesmo, isso é que é muito ruim. Mais uma vez, vai a questão da ideologia. Isso aqui eu quero colocar, isso aqui eu vou botando para o plano de baixo, enquanto na verdade, vida é vida, é um ser humano e tem que ser preservado. O atentado lá é absurdo, enquanto os cristãos também é absurdo, e pouquíssimas vozes se levantam em defesa do fato de que está tendo um massacre. Nunca se matou tanto cristãos no mundo, nunca, nunca, na história da humanidade, como agora. Mas se morre direto o tempo todo e você não vê nada falando sobre isso. Mais uma vez, pelo amor de Deus, não estou aqui de forma alguma comparando ou tentando minimizar o fato lá. Não é isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, por que uma vida vale mais do que a outra dependendo de onde ela está localizada e dependendo de como foi? Então, assim, a gente tem que abrir o leque e parar com essa questão de ideologizar isso aqui, porque está um desrespeito às famílias e à memória daquelas pessoas que faleceram. Não foi só a imprensa americana, não. O Jornal Dia, essa semana, fez uma charge e colocou o pastor Silas Malafaia, o Marcos Vericiano, o Bispo Macedo e o Bolsonaro. E colocou essa charge no Jornal Dia e responsabilizando também, colocando, atrelando o discurso desses líderes como um incentivo ao ódio à comunidade LGBT. E essa discussão vai continuar. Nós, eu como pastor, eu respeito o direito dos homossexuais, das minorias, eles precisam ter o seu direito garantido. Eu sou contra esse radicalismo de qualquer lei que venha favorecer a essa população ser barrada. Porque eu penso assim, o problema é que o discurso deles é de desconstruir o modelo judaico-cristão de família e reconstruir em cima dessa desconstrução um outro perfil, um outro arranjo familiar. Aí vai contra os meus princípios. Eu acho que para eles terem o direito deles, eles não precisam desconstruir o meu direito. E aí entra essa questão da minha opinião, do meu direito de expressar. Não concordo, não vou nunca dizer que é normal. Esse é um princípio nosso. Só que eles querem nos impor aquilo que nós não vamos aceitar como normal. Agora, daí a dizer assim, casamento gay, quer que eu seja sincero? Os caras querem... Primeiro que já criou uma jurisprudência. Não existe a lei do casamento homossexual, mas criou-se uma jurisprudência através da lei 9.278, que é a lei da união estável. Então eles vão lá, resistem a união estável e depois transformam-se em um estável em casamento e pegam uma certidão de casamento. O que eles querem? Eles querem uma lei específica. Amém. Eu acho que existem tantas leis que ferem os nossos princípios bíblicos. Uma lei a mais, uma lei a menos, a nossa luta em Efésios 6.12 precisa ser vivida. Não é contra a carne nem contra o sangue. Claro que eu quero os meus direitos. Agora, se querem criar o dia da família gay, querem criar o dia do arranjo da família gay, querem na escola comemorar, eu não sou contra. Agora, não tem que acabar com aquilo que são os nossos direitos, as nossas garantias. Por exemplo, eu já vi contrários, uma escola, se contrário, é o dia das mães. Então, já está. É esse que é o problema. Mas contra o dia das mães? Por causa, porque parte de um princípio, inclusive, de que há uma doutrina heteronormativa e que essa doutrina heteronormativa precisa ser desconstruída. Então, você tem que acabar com tudo isso. Então, você não pode ter o dia da mãe, você não pode ter o dia do pai. Por quê? Porque, ó, heteronormativo. Mãe, pai, então tem que ser o dia do cuidador. Aí você generaliza, você cria uma visão de você e da família. E outra coisa no Estado Democrático que eu vejo nessa fala do Silas é essa coisa, a minoria, ela tem mais poder que a maioria? Ela quer impor. Essa coisa também que eu não estou entendendo no Estado Democrático. Nós não estamos no Estado Democrático? Isso, mas... Aí a minoria tem que prevalecer sobre a maioria. Mas é uma mudança de cultura que vem, se você pegar, pega ali, eu não estou aqui agora tentando aqui entrar numa teoria da conspiração, não. Pegue, você vai ver lá. A origem de toda a questão da discussão de identidade de gênero está lá na ONU, começou na ONU. É, vem uma reengenharia social, né? Vem, vem, vem. A coisa é muito mais poderosa do que parece. Aqui o que a gente está vendo é a ponta da coisa. É a ponta do iceberg. Ela vem de lá tentando reconstruir todo um modelo para que desde pequeno a criança perca essa noção de gênero. Ela tem que, a criança, é quem curtir uma cultura do neutro. Do neutro. A pessoa vai lá na frente... É, a ideia, desculpa, a ideia qual é? É assim, você na verdade não é menino nem menina, não é homem nem mulher. Você é neutro e ser menino ou menina é uma construção cultural. Você é fruto do meio. Ou seja, toda influência se ofre. É tipo a maionese acordou e falou quer saber de uma coisa eu não sou maionese, agora eu sou condicionador de cabelo. Então a maionese falou eu sou agora o condicionador de cabelo. Eu sou radicalmente contra esse radicalismo de um lado como do outro. Agora eu entendo que por ser minoria não quer dizer que eles são minoria e não tem direito a nada. Acho que a maioria tem que também defender o direito de dar respaldo e dar voz a essa minoria. Agora, quando querem tirar os nossos direitos constitucionais e seculares aí que é o problema. Porque a violência deixa eu só concluir a violência ela é democrática porque o problema é criar uma lei específica exclusiva para uma classe. A lei ela tem que guardar todos, cobrir a todos e proteger a todos e a lei já existe. A lei contra a violência já existe. Agora, existe a homofobia no Brasil? Existe. Agora, comprovadamente 60%, 70% dos casos de violência de morte violenta pela classe homossexual é por crimes passionais. É entre eles mesmos. Inclusive, o tal do Omar Matem ele era frequentador dessa boate. Não justifica. Já tem relatos que ele trocava por aplicativos de relacionamento homossexuais relação com muitos que frequentavam. Você viu aí nas reportagens. Então, ali, na verdade, não se tem ainda a diretriz do que motivou esse cara ir lá e matar 49 pessoas. Foi o que? Uma opressão que ele tinha como homossexual e ali ele tinha uma ojeriza ao ver alguém igual a ele e não queria aceitar aquela condição e talvez agiu com violência. Foi uma questão de princípio político, religioso. Não se tem ainda a visão. Agora, o Jornal o Dia ir lá e colocar uma charge atribuindo isso. Eu posso ter divergência ao Bispo Macedo, ao Pastor Sila Malafaia, ao Bolsonaro e ao Marcos Feliciano, mas atrelar aquilo lá à nossa visão de fé. A Igreja Evangélica abraça os homossexuais. Ninguém cuida mais dos homossexuais. A nossa Igreja, eu tenho relatos, eu recebo pessoas, tratamos bem, tratamos com indignidade. Agora, o meu direito de expressar, o meu direito de dizer que não é normal, isso eu não abro mão, mas entendo que eles precisam também ter os seus direitos civis resguardados e conquistas que eles precisam e isso não vai ferir a minha fé. Eu não quero fazer casamento gay, ser obrigado a fazer casamento gay e não quero ser obrigado a calar a minha voz daquilo que a palavra de Deus tem como fé de regra e prática. Eu volto contigo, César. No próximo bloco, a gente volta rapidinho no break, a gente vai no break e volta já já com mais antenados na geral. Notícias, você viu que a chapa esquentou falando sobre esse atentado lá em Orlando, sobre esse posicionamento às vezes de encontros homossexuais, essa homofobia. A gente volta já com mais antenados na geral. Volto já com mais antenados na geral. Sua tarde, sua madrugada, uma beleza e a gente juntinho aqui contigo pelas boas novas. Volto já. Legal, estamos de volta com antenados na geral. Aumenta o som aí do Salomão do reggae, que eu gosto muito. Muito legal, muito legal. Estamos de volta no último bloco aqui do antenados na geral e hoje antenados na geral Notícias e a gente falando daquela notícia que abalou o mundo em relação ao atentado em Orlando numa boate LGBT através de uma pessoa que tem ligações com o Estado Islâmico. O Estado Islâmico até é muito simpatizante, mas o Estado Islâmico até, como se chama, reivindicou a autoria. Mas o próprio FBI acredita que não tem ligação. Não tem ligação. Não tem ligação, que foi um ato isolado dele, um ato dele, específico. Enfim, uma coisa que eu queria ouvir os debatedores aqui é sobre o seguinte. Às vezes, vocês não acham que a igreja fica muito pegando essa pauta meramente moralista e isso acaba dando essa conotação de um lugar que a gente não quer ficar, mas fruto de posicionamento nosso, porque a gente fica com essa pauta moralista e depois a gente é colocado nesse lugar. E outro aspecto é assim, os islâmicos, os líderes, sempre se defendem acerca dessa movimentação extremista. Mas, caramba, tudo é atrelado aos caras. Tem alguma coisa também que o mundo tem que fazer em relação a isso, porque tudo é atrelado aos caras. Por mais que, não, mas o nosso posicionamento de essência não é esse, beleza, mas então o que vocês fazem com os extremistas também? Sabe? Porque tudo está atrelado aos caras. Essa ausência de uma atitude daqueles que não são extremos, também, essa negligência também aponta para uma conivência. Perfeito. E isso é que é estranho. Uma vez aconteceu que havia um movimento em Nova York para construir, no lugar onde caíram as torres gêmeas, uma mesquita, uma grande mesquita. E o pastor Jim Simbala, do tabernáculo do Brooklyn, começou com um discurso que chamou a atenção de todo mundo, que ele concordava que fosse construída uma mesquita islâmica no ambiente daquelas torres gêmeas. E o pessoal começou a ficar apavorado com o Jim, mas como concordar? Ele falou assim, não, eu concordo desde que, eles concordam em que a gente abra também nossos templos em todo o Oriente Médio, em toda, se eles querem a liberdade de estar entre nós, por que não nos dão a liberdade de estar entre eles? Essa reciprocidade. Não há essa reciprocidade. E passando por esse pressuposto, até mesmo fundamentado nos estados islâmicos que usam a Sharia como regra e como lei, é uma agressão e não há espaço para a liberdade. Esse é um ponto. Então, na questão islâmica, muito bem colocada por você, o Deus, embora pareça ser o mesmo, o Deus é um outro, tem uma outra conotação, tem uma outra dinâmica de relação, tem uma outra identidade e não é por aí. Agora, voltando à questão que nós tocamos aqui, eu concordo, Ipsiliter, com o que o Silas disse no que diz respeito aos direitos civis de todas as pessoas, não só dos homossexuais, mas de todos que sofrem por serem minoria. mas o que eu vejo e quando você diz por que a igreja sofre esse ataque que o Silas pontuou aqui sobre essa charge no jornal, é porque muitas vezes a gente precisa fazer uma meia-culpa também, nós ao invés de estarmos fazendo aquilo que Jesus proporcionou quando ele é, trazem a ele uma mulher adulta e pegam em flagrante adultério, ele considera aquela realidade, mas as pessoas jogam as pedras que estavam nas suas mãos, jogam no chão e vão embora. Nós, muitas vezes, a gente começa a ser atacado, a gente começa a ser espizinhado, seja pelo movimento LGBT, seja por qualquer que seja, a gente também pega em pedras. Nós estamos em constante estado beligerante, nós estamos como igreja, assim, de modo geral, nós estamos sempre querendo atacar também, para dizer que nós somos, não, se nós somos atacados, nós podemos atacar. E a resposta do evangelho é, se alguém me agride na face, eu dou a outra face a este alguém, porque aí eu calo o ataque por uma atitude pacifista, por uma atitude que não ofende, que não agride, mas que se posiciona de maneira contundente para se manter na posição que quer seguir. A gente vê isso em dois movimentos extraordinários da história da humanidade. Um com o Gandhi, que lutava contra o imperialismo inglês sobre a Índia, com a não violência, a chamada não violência, e com o Martin Luther King, o pastor, pela luta pelos direitos humanos e contra a segregação negra nos Estados Unidos, também como opção pela não violência. Nós precisamos tomar as rédeas da nossa luta contra todo o espírito de maldade, mas fazer isso por armas espirituais e fazendo o uso do evangelho de maneira genuína. É muito ruim ver caricaturas de líderes ditos religiosos num jornal, mas essas caricaturas eu preciso confessar. Embora eu não goste, embora me agrida, embora seja ruim, essas caricaturas muitas vezes estão aí por conta da nossa posição beligerante em relação a muitas coisas na nossa sociedade. Mas tem uma coisa que eu queria pontuar, que é a questão, o problema da ideologia. Ideologia é uma coisa muito delicada. Por quê? Porque ela leva ao estereótipo. E aí você pega todos os evangelhos e coloca tudo num pacote só e não há diferenciação. enquanto quando não há ideologia, quando você fala assim, não tem que ter cuidado porque muita coisa vem lá do islamismo, não tem? Mas nem todo islamismo é radical, tem o islamismo moderado. Mas aí todo mundo percebe isso, todo mundo fala, isso aí é um braço do islamismo, isso aí não é o islamismo como um todo. Quando vem para o evangélico não tem essa diferenciação. É como se todos estivessem no mesmo pacote, por quê? Porque ideologia não permite fazer a diferenciação. Então tem uma evangélicofobia? Tem, tem, tem. porque bota todo mundo, você pode ser uma pessoa moderada, se você diz que é evangélico, já te olha, você já necessariamente é homofóbico, necessariamente você é fundamentalista, no sentido pior da palavra, somos fundamentalistas no sentido de respeitar o fundamento da palavra de Deus, mas no sentido radical estereotipado da palavra. Então assim, essa questão ideológica é muito poderosa, ela é muito voltada contra o povo evangélico. E aí vai gerar esse estado de beligerância que o César acabou de falar aqui agora. Porque vem para cá, vai para lá e qualquer reação é tomada como dentro daquele estereótipo. Não adianta, você qualquer coisa você fala, o Silas fez todo um discurso que a gente conhece e está perfeito, com o qual eu me identifico. Quem é todo cuidadoso, eu não tenho nenhum problema com o homossexual, é apenas uma questão doutrinária, não adianta, a pessoa que ouve lá, ela lê, ela lê, ela lê, ela lê, ela lê, ela lê, se o indivíduo está disposto a não entender, não adianta você explicar. Mas a resposta que a gente dá é que para mim é essa resposta, concordando com tudo, no sentido de que a gente tem que ter posição. Eu não discordo da nossa posição do evangelho, daquilo que a Bíblia diz. Apologista da fé, e não de denominação, e não de ideologia. Isso eu concordo completamente. O que eu acho é que a reação, muitas vezes, está fazendo a gente perder a autoridade espiritual, no sentido de que a gente está usando as mesmas armas. E isso é muito perigoso, quando eu uso as mesmas armas. Então, eu levo uma pedrada, já que eu levei a pedrada, eu vou devolver a pedrada. Eu concordo, pastor César, porque eu vi alguns líderes evangélicos usando de deboche, fazendo gracinha nos debates. Lá nas comissões, lá quando o Marcos Feliciano foi presidente da Comissão de Direitos Humanos, houve lá ataques de um lado para o outro, e ao mesmo tempo que eles debochavam, o pessoal também debochava. E não é essas armas que nós temos que usar. Então, vamos ficar, eu concordo, o que o pastor César falou, o pastor Nízia, a gente precisa entender que nós precisamos defender o Evangelho, a nossa fé, e não, a garantia dos direitos civis é para todos. Eu não quero abrir mão dos meus direitos de pregar o Evangelho. Os ativistas gays falam muito de Estado laico. Não, porque o Estado é laico, só que eu tenho certeza que os pastores aqui também são a favor do Estado laico. Eu sou a favor do Estado laico. mais interessante que eu vi outro dia e aprendi, o Estado é laico. Não é laicista. Não, e o Estado não é ateu. Não é ateu. O Estado é laico, ele não é ateu. respeito a todos. Há uma confusão básica entre o Estado e a política. O Estado é o Estado. A política, toda vez que eu defendo a causa de um pobre, eu estou fazendo política. A política está intrínseca ao ser humano e a política está ligada aos meus valores, inclusive morais. Ideológico. Ideológico. Não estou defendendo uma pauta moralista. Não é isso, querido. Mas é impossível fazer política sem defender os meus valores ideológicos e morais. É impossível. E aí, toda vez que eu quero defender os meus valores morais está misturando religião com política. Opa, calma aí. Religião e política já estão misturados, meus queridos. O que não pode misturar é o Estado. O Estado que é laico. Paulo, quando foi preso, logo depois que ele expulsou o demônio da menina, ele foi preso, aí os magistrados mandaram lá e falaram, olha, manda eles embora. Mas Paulo falou, opa, calma aí, eu sou cidadão romano. Pode mandar eles virem aqui e falar comigo. Que bagulho. Ele era espiritual? Era. Mas quando ele teve que usar o senso de cidadania, ele usou o senso de cidadania. Então, eu não posso aceitar que alguém me obrigue a minha filha a dividir um banheiro com um menino que é, ele é homem. E aí eu tenho que... Essa é que é a questão. Isso está grave. Essa é que é a questão. Existem redes de lojas nos Estados Unidos que a pessoa pode entrar, aí imagine você, você está num banheiro, você está numa loja, aí a sua mulher fala assim, eu vou no banheiro. Mas naquele banheiro pode entrar um cara que diz que é... Botou uma saia? É homossexual. Não, não precisa não. Você nem precisa, né? Você diz que a sua identidade... A minha identidade. A minha identidade é mulher. Aí eu chego lá dentro, esse cara está ele e a minha mulher só, esse cara é um covarde, é um tarado, ele dá um golpe na minha mulher. E aí, então, já que pode entrar, eu também vou entrar para ver se a minha mulher está lá resguardada. Imagina a confusão disso, gente, que são os aguentos. Porque esse direito que as pessoas querem está esbarrando no direito do ser humano. Está se... Porque independente se o cara quer ser gay no sentido, ou se ele nasce... Assim, dessa discussão, eu não vou entrar aqui porque não dá tempo, mas se ele quer, deixa ele. Só que não, não tente transtornar todo o escopo da sociedade. Há homens e há mulheres. O que passa disso, a gente entende que é comportamental. Então, o cara não pode simplesmente dizer, não, eu quero ter o direito de entrar no banho. Pelo amor de Deus, bicho. Eu tenho que casar numa igreja evangélica. Infelizmente, eu tenho que terminar o programa de hoje. Muito obrigado, Níger. Muito obrigado, César. Muito obrigado, Silas. Deus abençoe muito. Espero que você tenha gostado. Para mim, foi muito rico. Foi benção. Super valeu. Tchau, tchau. O que o olho não viu Nem ouvido ouviu Nem ouvido ouviu.